Na tapeçaria da nossa existência, a vida desliza delicadamente por um fio, entrelaçando os destinos de todos os seres que habitam este mundo. Cada encontro, cada escolha, cada emoção tecida na intricicada malha do tempo. Somos os artifes desta narrativa, moldando nossos próprios significados, navegando entre os caminhos que o destino nos apresenta, em meio às complexidades do amor e do ódio, dos sonhos e das ilusões. Emergem os fios brilhantes da esperança, resistindo ao desgaste do tempo. Contemplamos, então, as fiandeiras divinas, como arautos silenciosos do nosso destino. Seus fios, dourados, intocáveis pela lâmina implacável, são símbolos de eternidade, guardiões de nossas mais preciosas lembranças e legados. Cada momento reluzente é capturado em memórias. Eles guardam pacientemente como tesouros guardados em cofres da alma, prontos para nos acolher em sorrisos ou lágrimas. Que nunca percamos esses preciosos fios de ouro na voragem do tempo, pois neles reside a essência da nossa humanidade, a beleza efêmera da existência.